Aqui é o recado do Telespectador DDD, 33 99 11 14 43, tem um pedido a você telespectador, não mande foto do sol, chega né Lamonê? Não, manda foto só de chuva agora, chuva, de granito não rapaz, granizo, granizo, granito é de colocar em parede, no chão, é granizo, manda só foto de chuva, de água, de pedra de gelo, né Lamonê? De coisinha saladinha, isso é coisa fresca, nada de coisa pesada, e esse sol, é um sol para cada um, né? Vai embora, vai embora, ô sol, não vai sempre não, mas se quiser dar uma cochilada aí, ajuda nós aí, epa! Boa tarde, Nico, sou a Elton do Grande do Queijo, terça-feira maravilhosa, sem aquele calor de mais de 40 graus, graças a Deus, estou agora curtindo o BG, que é um jornal nota mil, você expressa um grande serviço a todos nós, telespectadores, um grande abraço a todos do BG, tamo junto! É, prestação de serviço, está aqui na TV Leste, falando isso, ô Buquerque Júnior, diretor, câmbio, na escuta! Alô, produção? Tu tá na escuta, tá na escuta, diretor? Estão te mandando WhatsApp aí, ó, pedindo aí, pessoal pedindo socorro aí, olha pra mim, meu diretor! Próxima! Ah, eu aqui dançando Lamonê, dançando... Rapaz, não sabia que colocava meu nome na tela na hora da abertura, não! Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia! Sou Osânia, de São Geralto, Miritinga, estou aqui na hora do almoço assistindo o melhor jornal da região! É! Manda um abraço pro meu filho, Emmanuel! Emmanuel significa? Deus conosco, olha, ele tá aí no estudo vivo, hein? Parabéns, parabéns! Gostaria de parabenizar você e toda a sua equipe pelo profissionalismo! Obrigado! A gente agradece, e é equipe mesmo! Aí a pessoa fala, ah... Quando você fala, se eu não gosto do Nicomédia, você tá falando que não gosta de todo mundo, hein? Que é um timaço, é um... É, rumo à confusão não, não é só eu não! Então você goste de mim, e goste de toda a equipe, porque é um timaço aqui, né? Vocês são mil! Um abraço pra você e pro seu irmão Eder Felício! Alô, Felício! Eder Felício, de Moura, você é fera! Boa tarde, Nico! Olha lá, Lamonier! Manda um abraço pra minha sogra querida! Ela é Nisse de Aranova, ela é sua fã, sua fã... Aqui eu vou falar abaixo, sabe por quê? Se esse cachorrinho acordar... Já viu esse cachorro latir, Lamonier? Hã? Hein? Eu contei aqui uma vez, meu amigo Juninho Pinheiro, lá de Santa Rita... Alô, Juninho Pinheiro, funcionário público... Eu falei, meu cachorro, um piche... Eu não sou cachorro... O nome dele é Bambam... Era Bambam, né? Ele morreu dormindo, Lamonier, de estresse... Ele morreu dormindo... Hã? Não, ele é bravo, ele tava dormindo... Você vê que é tão bravo... Dormindo ele se estressou... Melhor... Melhor deixar ele quietinho aí, viu... Dona Elenice... Aí, é o Fernando... Já tá garantindo, Dona Elenice... Que ele vai chegar aí, hein... É domingo, né, Lamonier? Vai cortar um almoço na alta aí... Estuma esse cachorro nele... É... Boa tarde, Nico... O BG é nota mil... Deus abençoe todos vocês aí do BG... É o Silvio... E ele tá mandando lá as mãos, sinal de bênção... Tamo junto, a gente recebe... Próxima... Ó o povo na cachoeira lá, rapaz... Olha... Oi, Nico... Boa tarde... Sou de Governador Valadares... Rua Francisco de Paulo Freitas... Número... Não, não tem um número, não... No Jardim Pérola... Eu achei que era número lá... Hoje quero... Que mande abraço pra minha mãe, Kênia... Meu pai, Anderson... Acho que é aqui, ó... Dona Kênia, seu Anderson... É... Meu sarvão... Não... Não... Esse é o... O Anderson... Essa é a Dona Kênia... Esse aqui é os avós... Seu Pedro, Dona Maria... E meus primos... Cadê os primos, hein? Os primos estão aqui... Debaixo da água... Um mergulhou... Meus primos... Léo e Henrique... Um abraço pra sua equipe... Pra você... Que Deus também... Te proteja... Você e sua família... Joyce Aparecida... A Joyce tava na cachoeira curtindo... É... Na hora do pão com salame... Vocês não fotografaram não, né? Isso aí é um piquenique... Você sabe, né? É... É... Porque a minha família no casamento em Belo Horizonte... Alugaram o ônibus... Saiu ali... Pé de casa, né? Fui o último a embarcar... Chegou aqui no Ibaguarias... Já tava... Estampando a panela de trofeira... Falei... Gente do céu... Vai 15 minutos de viagem... É farofeiro mesmo, hein? Próxima... Boa tarde, Nico... Adoro o seu programa... Amo vocês... Todos são nota mil... Mandou um abraço pra mim... Jane Beatriz do Barra Atalaia... Jane, um beijo pra você... Próxima... Boa tarde, Nico... Hoje é aniversário da minha mãe... Kenia Maria... Mandou um abraço pra ela... Estamos ligadinhos aqui... Beijos... Kenia Ferreira... É aniversário da mamãe... Kenia Maria... Beijo pra ela... Pra mandar um beijo pra ela... Falando isso, meu diretor... O senhor falou que é a última... Hoje é aniversário de Juliana Barros, hein? Barros de Moro, minha filha... Vamos cantar um parabéns pra ela... Pera aí, diretor... Deixa que nós começarmos aqui em barro... O diretor começa na frente... 3, 2, 1... Parabéns a você... Nessa data querida... Muitas felicidades... Muitos anos de... Põe o gol... Ah, o Gabigol... Ele é casado, hein? Põe os gols aí... Vem aqui pra vocês abraçar em nome da Juliana... Dá, vô... Vem cá os dois... Mandar tchau pra Juliana lá... Rapidinho... Se vocês demorarem... O jornal estoura aí... Vai dar problema... Vocês vão mandar tchau pra Juliana lá... Casa lá... Os meus dois assistentes de palco... Dá tchau pra ela lá... Parabéns, Juliana... Parabéns, ameaçoe... Deus ameaçoe... Valeu... Vem... Que isso... Hein? Que Filipe mandou... Que prima o quê? Que prima, Filipe? Juliana não é sua prima não, hein? É... É... Obrigado... Obrigado pelas homenagens à minha filha... Um beijo, Juliana... Deus te abençoe...